Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo mais um vídeo. Pessoal, venho avisar pra vocês que tem um novo limited sendo vendido no Oblox. O valor, galera, é 400 Zobux. É um chapéu, né galera? Como vocês podem ver, bem legal aí, tá galera? Vai ser vendido por 3 horas, depois vai ficar offline, quando voltar vai ser pra revender, tá pessoal? Pode comprar o item pelo catálogo se você quiser, ou você pode comprar pelo meu mapa. Se você quiser comprar pelo meu mapa, o link do mapa tá na descrição, tá bom? Comprando pelo meu mapa, a única diferença é que o porcentagem do valor gasto vai vir pra mim. E se você gastar uma quantidade, né pessoal, é de O-Books, você pode aparecer aqui no ranking, né pessoal? O-Books gasto. Se você quiser comprar, é claro, galera, se você não quiser, não precisa comprar, tá? Se você quiser comprar, é só você vir nessa parte aqui, né galera, de limited. Também tem aquela outra área ali de limited, tá bom? Só que ela ali é os limited clássicos, tá bom? Aqui tem esses dois limited, né pessoal? E tá aqui, né galera, como vocês podem ver o item. É só você interagir, galera, e aí você compra o item. Você vai receber o item, galera, normalmente, né galera, aí, no seu inventário, tá bom? A única diferença foi isso que eu falei pra vocês, né galera? Tá bom? Comprando aí o item, aqui vai estar o item, como vocês podem ver. Aproveita aí, galera, porque o item vai ser vendido somente por 3 horas. Se vai valorizar ou não, pessoal, eu não sei, tá galera? Compra quem quiser, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, é nóis.